Ponto, tamo ouvindo, ponto Bate palma, bate palma Gravando Silêncio no set Take two, programa do Arthur Nouri Ai, anta Calma, estagiário, gente Tá aqui na quarentena Comigo Muito bem que não tá ruim, não Também Essa luz Canal, programa do Nonô O povo quer saber do meu ombro Silêncio no set 3, 2, 1, gravando Fala, torcedores Programa de hoje Calma Corta 2, 3 Fala, torcedores Programa de hoje não vai ser de erros de gravações Vai poder Meu Deus, tá muito difícil Eu não gravo geralmente com uma pessoa Com o diretor Não dá pra não estar filmando, vocês têm que vir pra cá Esse aqui é meu diretor, meu amigo Está morando aqui comigo Neste período Tá, mas o programa de hoje não é pra falar sobre ele É pra falar sobre Sobre o procedimento Que eu fiz aqui no meu ombro Como vocês podem ver Por isso que eu sumi Um tempinho aí das redes E é isso Solta a vinheta E depois eu falo É isso aí galera Eu passei por um procedimento Já saiu Em algumas matérias Antes A gente estava combinando Toda a equipe multidisciplinar Antes de tomar A decisão De De ficar guardado Mas Vazou Então eu tive que passar Por um procedimento Aqui no ombro E eu vou explicar o porquê Já de uma vez Abertamente O porquê Eu tive que passar por esse procedimento Bom A gente já sabe que a Olimpíada Foi adiada Então Tem um tempo Mais um ano e dois meses Que é aqui na época Que foi decidido Para o próximo Jogos Olímpicos É um bom tempo de recuperação Eu tinha um probleminha No meu ombro Uma lesão no meu ombro Né? No ombro esquerdo Nesse No direito Eu já fiz três cirurgias Tá aqui O vídeo que eu falo Da minhas cirurgias Então já fiz algumas Três aqui Só que O problema começou No outro ombro Lá atrás Antes do Mundial Vídeo aí do Mundial Edição Antes do Mundial Exatamente Um mês antes Desse dia Da minha final Eu tava num Num laboratório De ressonância Precisava fazer Essa ressonância Aqui durante o treino Eu senti muita dor No ombro Parei a avaliação A gente tá fazendo a avaliação Né? A peneira A triagem que a gente faz Pra definir a equipe Exatamente um mês antes Tive que parar no meio Com muita Muita dor Nesse ombro Fui com o médico Até o hospital Pra avaliar Pra decidir O que vai fazer Se vai me cortar ou não Até porque A Olimpíada Esse ano Então a gente Precisava da melhor equipe Ali naquele momento Pra poder classificar Pra Olimpíada Desse ano Então se fosse fazer Alguma coisa no passado É fazer já nesse período Fala assim Não Tá muito ruim o ombro Vamos ver Fizemos a ressonância O médico falou Aguenta Seu ombro aguenta A gente vai dosar a carga Né? Então Voltando Problemas técnicos Puxa de novo De novo A gente teve que dosar A carga Até o mundial Então não fiz O individual geral Porque argolas Realmente machucava Bastante meu ombro Então a gente decidiu Fazer os cinco aparelhos E em dois Que eu sentia bastante dor Que era no cavalo E na paralela Fazer uma série Mais reduzida Mas pra ajudar a equipe Então a gente conseguiu A gente classificou Pra Olimpíada Foi um resultado muito bom Nesse mundial E aí depois Logo após A gente teve os jogos Mundiais militares Que foi uma viagem Trás da outra Eu tive que Que ficar de repouso Depois do mundial Foi no controle Foi na base de remédio E nesse controle Do mundial militar Eu não pude participar Tava com atestado Médico Tem um tempo ali Quando voltei Tive que fazer Uma infiltração Fiz uma infiltração No ombro Pra ver Pra tentar regenerar O mais rápido possível Pra voltar ativa E poder competir Olimpíada Esse ano E aí nesse ano Durante A gente foi treinando A gente foi controlando Carga A gente decidiu Reduzir alguns aparelhos Pra não forçar tanto E focar Até então O ombro ia aguentar Médico Todo mundo muito alinhado Aguentou Vamos pra julho Brincava com o meu médico Que eu tinha garantia Até setembro de 2020 Que é quando Ia passar toda a Olimpíada E aí durante essa quarentena A gente já tava Há dois meses Eu ainda sentia dor A gente não tava treinando Eu mostrei aqui Alguns treinos Que a gente fazia em casa E nesses treinos Que era o condicionamento Eu sentia dor E aí Foi a decisão Com o meu treinador Com os médicos Peraí Vamos fazer alguma coisa Ali Ó Estamos parados Tá sentindo dor Tem um ano Será que meu ombro aguenta Então foi Fui avaliar com os especialistas Doutor Beno Né Todos os médicos Do comitê olímpico Rodrigo Doutor Ana Obrigado Toda essa decisão Junto com o meu treinador A fazer alguma coisa Né Diferente do que a gente já tem feito Foi infiltração Foi PRP Muita fisioterapia Que fisioterapia A gente não para Alguns remédios Antiflamatório Pra dosar durante o treino Um treino mais forte Vou ter que tomar um antiflamatório Pra poder Conseguir treinar E E aí A gente decidiu Junto Né Então foi Tudo muito rápido A recuperação Vai ser mais rápida Né Então O tendão não estava Totalmente desgastado Por isso que eu conseguia treinar Mas eles Deram uma fortalecida Né Mais uma parte do processo Não dava nem pra ver Depois eu mostro Aqui em fotos Foi uma artroscopia E Bem Já passaram três semanas Daqui a pouco já tiro Atipoia Começar já Alguns exercícios Leves Fisioterapia Né Pra voltar alinhado E voltar 100% Né E preparado Hello darkness My old friend E Foi visado muito Pra toda a preparação Agora que a gente Vai ter esse um ano Não sabe o que vai acontecer Não sabe se vai ter Olimpíada ou não Mas a gente tem que se preparar Então eu tô me preparando Eu tô Arrumando a máquina aqui A minha máquina E Pra poder focar No que a gente Precisa focar Também Passar esse momento Da quarentena Como já fiz vídeos aqui De leitura Mas também De De autoconhecimento Passar esse momento Também pra você aprender Buscar conhecimento Se conscientizar E aprender todos os assuntos Que tá Pelo menos um pouco Né A gente acompanha Tantos canais Bem legais aí Que a gente pode Aprender sempre um pouco Mais a cada dia E o momento Que eu tô também aqui Estudando Japonês Comecei um curso Agora Através do Comitê Olímpico Pra ficar esse momento E também Recuperar Esse homem Pra ficar zerado E poder Voltar a treinar Inteiramente Íntegro Pra Pra poder Representar Muito bem Vocês Então Grande abraço aí Só esclarecendo Algumas dúvidas Muita gente Que viu aí Nas redes sociais De tipoia Fazendo as dancinhas De tipoia Não consigo ficar parado Mas Esse é o momento Então Valeu Sigam aí As redes sociais Vocês vão acompanhar Um pouco mais Agora com o TikTok Também E Olimpíada Todo dia Muito obrigado Por todo o suporte Fazer esse canal Rodar Valeu Preview